Fala meu corpo, trazendo um vídeo novo aí para o canal né, classificação profissional, são bateram 20 duplas, então selecionei aí as 20 carreiras e eles fecharam sua senha com 4 boi e fiz um vídeo aí para vocês, então acompanha aí o vídeo, chama no like, se inscreve, quem não é inscrito se inscreve, compartilha com os amigos e vê quem foram os 20 vaqueiros que bateram sua senha, primeiro dia de classificação na categoria profissional. Fala meu, Fala meu, Fala meu. Fala meu, Fala meu, Fala meu, Fala meu. Fala meu, Fala meu, Fala meu. E aí 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 E aí